Meio joadinho, eu vou comer com a piloto que já... Fala, galera de YouTube, eu preciso também me avisar mais um vídeo no canal. E hoje, eu tenho que fugir desse balde louco. O olho dele tá meio torto. Temos que pular? Ah, não, Pedro. Você não tem só uma maquilhinha. A companhia inteira, a serviço do seu negócio. Veja o comercial. Como que eu morri? Esse comercial me atrapalhou. Não vale. Nossa, pra onde que eu vou? Eu vou vencer esse pacu, porque eu sou muito... Eu ia conseguir, não vale. Galera, desculpa tá fazendo o vídeo sozinho. Porque nenhum amigo meu tá jogando Roblox agora, então não dá. E eu tenho que gravar esse vídeo muito apressado. Tá, chegamos aqui, estamos na fase 4. Vamos pular aqui nessas canetinhas que estão vazando. Prontando 1 é aqui. Aqui, agora eu terminando o estágio 5. O Baldos vai engolir nós. Não acredito. Vai menininha. Vai menininha. Falou. Eu acho que essa menina também quis se jogar Comenta aí se ela quis se jogar ou não Agora é difícil Não é isso? Não é isso Então o azul O azul verde, o cara também ajuda O verde Eu ia usar aquela técnica do autenticamento É que eu tô precisando da comida, não pode O que vai acontecer agora? Não, Baldz Por favor, Baldz Eu não sou bolacha Socorro Morre Escape de dentista Galera, agora a gente tá indo Agora o Baldz Já que a gente escapou do Baldz O Baldz levou a gente pra... Um dentista malvado É pra cá Passa Eu não vi essa primeira geladeira Essa primeira gaveta Eu juro por Deus Vocês também viram Vocês também viram que não tinha nada ali Eu vou escapar desse dentista Eu não gosto de dentista Deus amado do dentista Ele arrancou A boca das pessoas Pra colocar dentro da pasta de dente Tá Vamos Agora eu estou aqui Como vocês podem ver Eu sou muito bom de parkour, né? Ah, não Ah, esse negócio aqui é fácil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, dentista Você É por aqui Nossa, foi sem querer É, mas Vamos por aqui É, não Vamos por aqui Então vamos por aqui Essa porta aqui não vai abrir É Ó, deixa esse negócio Dona tela É Negocinho chato Pronto Não, não é nem isso que é pra fazer não Que chato Tu quer reiniciar Ah, não Já saiu Então Essa porta Abre Então Você vai lá Aventilada Tá Acertei Acertei Azul Azul Vermelho 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 Tá Vamos lá Como que eu vou sair dessa sala Eu vou ter que fazer uma consulta Não Como que eu vou passar Menina, me ajude Como que eu vou sair Que pena que eu não sei falar inglês Que pena que eu não sei falar inglês Achei uma chave Vai Vai Oi Oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá Eu odeio esse Bowser Quando ele chegar na casa Dele Eu vou lá na casa dele Vou pegar o shinano da mãe dele Vou dar um shiitake Coisa eu tô tendo Uargh Como é que eu te vi? Parece que você está indo com o outro lado. Eu acho que, mano, vai virar um sujeito. É um guia com o Edson. Eu acho que é um guia com o Edson. Eu acho que é um guia com o Edson. Não é um certo tempo que lhe era. Alexei, eu não estou me sentindo de nada bem, cara. Espera aí. Vem, mano. Olha aí. Olha aí. Olha o meu. Cara, eu falei. Alex, está parecendo que eu posso pegar o seu sangue. Espera aí, Dona. Você pode pegar o seu sangue? É. Alexei, eu segui o seu sangue, Alexei. Caraca. Mithi, que louco. Pua. Agora a gente pode usar as habilidades. Só que é um problema, Alexei. Olha, aqui. Eu estou tentando de fazer alguma coisa e ele não tentou de nada. Aí, foi tipo assim. Por isso que aqui vai matar ele. Patav personnel? Parece que ele vai matar. Alexei. Mas, não. Nossa, ele me amarela. Estou com uma situação. Calma, por que eu estou chegando? Mata ele. Pura. Cara... Para superar.